Olá, seja bem-vindo ao Bande Entrevista, que esta semana fala sobre saúde. Há poucos dias, os olhares da medicina nacional estiveram voltados para São José do Rio Preto, onde médicos de três instituições operaram o intestino de um bebê ainda na barriga da mãe. O fato é pioneiro no país e envolveu médicos do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, do Hospital Albert Einstein da capital, do Hospital de Baia Blanca da Argentina e do professor doutor Gregório Acácio da Universidade de Taubaté, que é o nosso convidado desta semana. Hoje eu também divido a bancada do programa com o colega jornalista Elcio Costa. Olá. Professor, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Bande Entrevista. É um prazer receber. Eu vejo que o senhor é um entusiasta da medicina no Brasil, algo pioneiro e tão necessário para desenvolver novas tecnologias, para desenvolver novos procedimentos, não só para a iniciativa privada, mas quem sabe para o poder público. E antes da gente falar um pouco mais dessa cirurgia inédita, eu gostaria que o senhor contasse, né, que na verdade essa história, ela começou há mais ou menos 14 anos atrás com o grupo de estudos lá do Hospital Albert Einstein, com uma outra cirurgia também bastante pioneira, que eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho dessa história do grupo. Inicialmente, muito obrigado aí pelo convite, em meu nome, em nome da Universidade de Taubaté. E pesquisa científica, ela não começa de uma forma muito isolada. Você precisa de passos para que isso aconteça. Então, esse grupo se formou há cerca de 14 anos e a nossa experiência é com... Inicial foi com uma cirurgia para correção de uma falha na coluna do bebê, como se fosse uma falha de fechamento dessa coluna. E para que a gente pudesse chegar à etapa de operar uma criança intraútero para aquela cirurgia, as pesquisas começaram com coelhos, posteriormente com ovelhas. Depois, a gente selecionou um grupo pequeno de pacientes e viu se era possível se fazer essa cirurgia. Esse procedimento demorou ao menos 14 anos, seguindo todas as etapas éticas para que pudesse ser realizado. Isso permitiu que a gente desenvolvesse uma técnica que é pioneira e que já foi exportada e que, por conta disso, a gente pudesse ter expertise para ousar novas indicações, mantendo esses cuidados éticos de não submeter essa gestante e esse feto a riscos muito grandes. Basicamente, se é que é possível estabelecer, reduzir, fazer um resumo de um procedimento tão complexo, mas, basicamente, como é que é feita essa cirurgia e o que ela mudou do procedimento padrão que existia antes? Então, pegando, por exemplo, esse exemplo da meningomyelocelli, que é essa falha de fechamento da coluna, no passado, essas crianças eram exclusivamente operadas após o nascimento. Há alguns anos se mostrou o benefício de operar essas crianças, abrindo o abdômen materno como se fosse uma cesariana, abrindo o útero, expondo esse feto e operando esse feto. Essa técnica é, hoje, uma técnica estabelecida de benefício. O que o nosso grupo fez foi ampliar essa técnica tentando ser menos invasivo ainda. Então, ao invés de abrir o abdômen da paciente, a gente faz umas inserções de alguns trocáteres, de alguns catéteres, por uma câmera e com pinças e opera lá dentro. Para fazer essa cirurgia, a gente tira o líquido miniótico, coloca um gás, CO2, opera esse feto num ambiente seco, depois tira o gás, recoloca o líquido miniótico e essa gestante segue em frente à gestação dela, com menores riscos de que tenha uma rotura desse útero, porque ao invés de eu ter uma cicatriz no útero que vai continuar crescendo, eu tenho furos que a musculatura por si só já fecha. E de lá para cá já foram mais de cirurgias para poder tratar essa má formação, que tem até um, o senhor tem um número aí, né, de quantos bebês desenvolvem essa má formação, de lá para cá já foram mais de 100 cirurgias e é uma cirurgia com protocolo, ou seja, isso é uma realidade hoje. Sim, essa cirurgia de correção de defeito da coluna está estabelecida, a técnica se chama fetoscopia, seria similar a uma laparoscopia, mas que nesse caso os trocáteres, as pinças, ficam dentro do útero. Nós operamos mais de 100 procedimentos e hoje isso não é um procedimento de um projeto de pesquisa, e sim de uma forma de abordagem para a correção dessa doença da coluna, que se chama meningo mielocele. Agora, a diferença dessa cirurgia, que já é uma técnica que os senhores dominam, a técnica já reconhecida, testada e aprovada, para a cirurgia que foi feita, que a Rose citou no início do programa lá em São José do Rio Preto, qual a diferença, em que estágio ela está hoje na medicina? Certo. Essa doença que foi operada em São José do Rio Preto se chama gastrosquise. O feto, o bebê tinha um furo, uma falha, do lado do cordão umbilical, no abdômen, e por essa região o intestino estava para fora. Todo o intestino fino, que a gente chama de delgado, e uma parte do intestino grosso. A frequência dessa doença é 1 para 20 mil, então não é uma doença tão comum. Mas essas crianças, como protocolo hoje estabelecido, são operadas após o nascimento. Existem situações onde você não consegue colocar esse intestino todo para dentro do abdômen do bebê, logo no nascimento, e ela tem que ficar com um silo, com um plástico em cima, e sendo reduzido, colocado aos poucos esse intestino. Em alguns casos, você consegue colocar o intestino todo para dentro, e essas crianças têm que ficar em vários dias com alimentação na veia, porque o intestino não consegue funcionar já rapidamente nesses primeiros dias. A nossa proposta foi, no momento em que você estava planejando o nascimento dessa criança, fazer um procedimento intraútero para ver se dentro do útero seria possível fazer essa redução do intestino. E aí é um aspecto pioneiro da cirurgia. Isso. Então, o que é pioneiro nessa cirurgia no mundo é porque ninguém tinha feito gastrosquise, que é essa falha do abdômen por onde o intestino sai, com o bebê dentro do útero. E o cuidado que nós tivemos era que esse primeiro caso foi realizado no momento em que, se o procedimento não pudesse ser completado, essa criança nasceria, e o procedimento seria feito logo após o nascimento. A criança estava já com 33, 34 semanas e deu tudo certo, inclusive o bebê já nasceu. Sim, esse bebê já nasceu, teve alta hoje, e essa criança foi para casa mamando e com a cirurgia realizada. Após a cirurgia, o nascimento, a cesárea, foi decidida alguns dias depois do procedimento, porque o intestino estava começando novamente a querer sair por uma pequena falha. E aí o procedimento foi de cesárea, nascimento dessa criança, correção dessa... Você antecipou um pouco o parto. Exatamente. Mas mesmo assim, tem o benefício que houve a redução, inclusive, da internação dessa criança. Sem dúvida. Então, assim, se a gente pegar uma perspectiva temporal, as cirurgias de gastrosquise no passado levavam a internações de, em média, de 40 dias de internação. Hoje tem uma técnica desenvolvida por esse colega argentino que estava com a gente na cirurgia, em que esse procedimento é feito logo que o neném nasce, ainda com o cordão umbilical funcionando, e essas alças são colocadas para dentro do abdômen. De 40 dias de internação, utilizando essa técnica, a redução foi para menos do que 30 dias, em média. E esse nosso primeiro caso, que só quis mostrar que era possível se fazia a correção intraútero, essa criança ficou internada 14 dias só. Então, a gente já observa um benefício de redução de tempo de internação e de UTI. Perfeito, doutora. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem muitas curiosidades aqui para a gente abordar com o senhor, mas a gente vai fazer um primeiro intervalo comercial. Voltamos em instantes com o Band Entrevista, aqui na tela da Band. Não saia daí, é já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.